O Democrata vai apresentar o novo elenco e comissão técnica do time nessa terça-feira. Alisson Albino é um dos novos contratados, né? O executivo de futebol é especializado em gestão técnica do futebol e gestão esportiva pela Comebol Confederação. É Comebol que fala, a gente fala Comebol, né? Comebol, Confederação Sul-Americana de Futebol. Alisson tem passagem pelos times Genos, Vila Nova de Goiás, Rondoniense e Real Ariquemes. Além disso, já conquistou títulos no profissional, base e feminino como acesso à série A1 do Brasileiro Feminino. É, se for pensar em currículo, prefira guardar, ok?